No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez o que a gente vai falar, mano? A gente vai falar sobre um jogador que a gente quer muito que comece a jogar e pode ser que ele comece a ter grandes chances e quem sabe até se tornar o grande titular do Grêmio. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela ONU Futebol Melhor Aplicativo de Futebol. E não se esqueça, né, gurizada, além de vocês saberem de notícias de futebol do mundo todo, de vocês acompanharem as tabelas de qualquer campeonato de futebol, vocês também conseguem assistir os jogos ao vivo, de graça, da Bundesliga no seu celular. Seja Android, seja iPhone, cara, vocês assistem tudo e de graça, beleza? Então, gurizada, baixa aí tanto pelo link que está na descrição ou então pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá então, gurizada. Tem uma grande notícia que pode mudar aí os patamares do Grêmio, que é sobre o jogador Hamilton Campas. O Hamilton Campas, desde ontem aí, começou a ser empresariado pela empresa do empresário Jorge Machado. Tá, mas o que que isso pode mudar? Então, ele, o Jorge Machado, ele agencia alguns jogadores, né, do Grêmio. Não são jogadores, mas também treinador Felipão. Então, Felipão e mais alguns nomes que já estão no Grêmio, inclusive também o Douglas Costa, é totalmente aí empresariado pelo Jorge Machado. Tá, mas o que que isso pode mudar? Tudo, cara. Futebol é negócio. Se o jogador está sob os cuidados de Jorge Machado, logo também terá mais oportunidades aí pra o Felipão colocá-lo pra jogar. Porque como a gente sabe, né, cara, o futebol é business, é negócio. Se o Felipão, que também é agenciado pelo Jorge Machado, tem aí nas mãos o outro jogador que é agenciado pelo mesmo, vai querer colocar o jogador pra jogar. O próprio empresário pode colocar aquela lenha na fogueira, sabe? Ô, Felipão, coloca o Campas. Coloca o Campas que ele é nosso. A gente tem que dar uma força pra esse garoto. Ele tem que mostrar o seu potencial no Grêmio. Então, vai ter... É claro, ele já iria começar a ter oportunidade. Assim, te esperava, né, porque ele tava se adaptando. Era um jogador que contrataram até professor de português pra ele começar a falar melhor português. E agora, com essa notícia, é mais certo ainda que ele vai ter pressa, né, pra começar a ser escalado aí no Tricolor. Beleza? Curizada também, Douglas Costa deve estar retornando. Deve estar começando a ser titular em breve aí no Grêmio. Quem sabe até que tu controla o esporte, está relacionado. Esperamos que, de fato, o Douglas Costa volte e volte bem. Comece a jogar o seu bom futebol aqui no Grêmio. A gente tá precisando ir bastante dele. Imagina, cara, Campas com o Douglas Costa. O time já começa a se tornar um pouco mais agressivo, né? Um pouco mais ousado. E também, cara, teve a lesão aí do Léo Pereira, que é mais uma chance aí de Douglas Costa estar, sim, entre os titulares, porque o Léo Pereira acabou se lesionando. Óbvio, eu não vou comemorar por lesão de nenhum jogador, mas por ele não estar jogando, por ele não poder ser escalado, cara, a gente fica feliz por ele não ser titular, porque a gente não gosta do futebol do Léo Pereira. Não gostamos, mas é, obviamente, não quero a lesão dele, não desejo mal a ninguém. Espero que ele se recupere logo, mas que, cara, ele se encontre em algum outro time logo mais, cara, porque, sério, ele não se encaixa, não deu certo no Grêmio o Léo Pereira. Não queremos mais esse jogador, beleza? E, gurizada, pra finalizar o vídeo também, cara, amanhã tem jogo do Grêmio, às oito e meia da noite. Eu tô tentando conseguir o ingresso, eu acho que eu vou ir, mano, não tenho muita certeza, mas eu vou tentar, vou tentar fazer alguns vídeos lá amanhã, levar minha câmera que eu comprei pra isso, né, mano, pra fazer os videozinhos lá na arena. Não sei se eu vou conseguir falar com muita gente, mas eu vou levar minha câmera, vou tentar aí gravar o... cara, mais... os mais... diversos vídeos dentro do estádio, fora do estádio, então fiquem aguardando, beleza? E um agradecimento também, cara, o gremista e historiador que juntou a galera do Grêmio aí, a galera influencer do Grêmio. Mano, tinha muita gente ontem lá na Copeiro TV, que eu vou estar em breve também lá na Copeiro TV pra gente trocar uma ideia, fazer uma resenha. E, cara, sério, foi sensacional a experiência que eu tive ontem. Tive um grande prazer aí de conhecer inúmeras, inúmeras pessoas que eu só conheci às vezes pela internet. E uma das grandes pessoas que eu conheci ontem foi o Fábio Moodstock, que, cara, ele já escreveu um livro sobre o Elio Dourado, que ele vai me lançar esse livro, inclusive, vou ler, vou trazer pra vocês aí, mano, é sensacional. E eu vou conversar com ele aqui no canal, vou conversar com ele no canal dele também, é um cara que tem um conhecimento sobre o Grêmio, ele pesquisa o Grêmio há mais de 25 anos. É, cara, é... o negócio é incrível, incrível mesmo. Beleza? Cruzada, o vídeo hoje foi, cara, aleatório, aleatórios aço, vários assuntos, mas o principal deles foi o do início ali, que era sobre o Campas. Beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou, fui! Fui!